Salve, salve galera, estamos aqui mais uma vez, iniciando mais uma aula, dando continuidade aos nossos estudos, com foco na formação do educador e tendo como tema central da nossa discussão da aula de hoje, dar continuidade à nossa primeira aula que a gente iniciou sobre processo criativo. Então, para hoje, vamos nos centrar em nossas discussões em processo criativo, ensino aprendizagem na dança break. Então, para quem está assistindo a essa primeira aula, esse é um projeto que visa a capacitação e aperfeiçoamento de práticas, métodos, matérias didáticos e ação do arte educador ou do educador do break. Então, um novo projeto que a gente está lançando com o nome de break pedagógico e tem como foco esse conjunto de aula de discutir em torno do processo criativo. O que vem a ser um processo criativo dentro de uma abordagem pedagógica, dentro de uma aula de break, dentro de um processo de ensino-aprendizagem da dança break. Então, nesse curso, nós estamos olhando para a ação do educador e buscando contribuir para esse processo de formação, que é uma formação constante. Ok, galerinha? Então, na última aula, no último encontro, nós abordamos junto com os aprendizes, tá? Daí já fica a importância de você abordar o tema junto com os seus aprendizes, né? A partir da ideia de processo criativo, né? Então, quando a gente está dentro de um processo de ensino-aprendizagem com os aprendizes, se torna de fundamental importância construir o conceito, né? Dessa abordagem, né? Dessa temática, junto com eles, né? Como é que é isso, professor? Você pode, em um dado momento, reunir um grupo e explicar para eles, ó, a organização do nosso curso é esta. Então, nós estamos organizados em... Vou dar um exemplo aqui, como é que a gente está se organizando, né? Como é que a gente está se organizando. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, em um dado momento da aula, isso também pode ser feito no começo do curso, né? Ou seja, mostrar como é que vai ser a organização desse processo, né? E como é que vai lidar, né? Vou estar trazendo aqui o material que eu fiz aqui dos meus aprendizes, né? Do curso da oficina, né? Que eu desenvolvo para a Secretaria Municipal de Cultura de Poá. Então, pessoal, você tem aí, né? A seguinte organização desse processo, né? Das partes que compõem esse processo de criação. Na outra aula, nós havíamos dito que esse processo, ele passa por quatro fases, né? Que é a fase da exploração, né? E a fase da... Exploração... E... Deixa eu recapitular aqui, meus... Então, você passa pela fase da exploração, que é a primeira fase, Onde o aprendiz vai explorar todo o conteúdo que você vai trazer, as atividades, jogos, dinâmicas, técnicas, né? Então, quem sei se compreende o período da exploração, né? A segunda fase é a fluição, né? Que é o momento onde a gente vai começar a delimitar um pouco mais aí o formato do processo criativo, né? Da obra, né? Que irá ser construída, no caso, né? E para a seguinte, para um terceiro momento, que já é o momento da... Como podemos falar, da avaliação, né? Ou seja, onde o aluno vai verificar, junto com o educador, o que de fato é importante ser avaliado Para continuar na coreografia, na obra, né? O que vai ficar, o que não vai ficar, né? E é o momento também já de pensar o fechamento, né? Porque a quarta fase já é a fase de... De compartilhar, né? De apresentar o resultado da obra, né? Então, a gente passa por essas três... Por essas quatro fases de preparação da... De planejamento, né? Planejamento do processo coreográfico, do processo criativo, né? E tudo isso pensado junto com o aprendiz, né? Da mesma forma que estamos pensando aqui, é importante reservar um tempo para pensar essas fases com os aprendizes E já começar a dar referências de pensamentos, né? De como se portar durante esse processo, né? Que foi o que foi abordado no primeiro vídeo, né? Quem não assistiu, eu conselho que assiste ao primeiro vídeo Onde eu falo de algumas técnicas de reflexão, de pensamento, de... De como pensar estando dentro de um processo criativo, né? Então, pessoal, você construindo com os aprendizes esses bolsos aí dessa fase, né? Discutindo com eles, conversando com eles, né? Da importância de conhecer essas fases Eles vão chegar com mais segurança, né? Em cada fase, né? E eu tinha dito que o nosso curso, né? Ele é dividido... Os conteúdos, a gente divide em algumas áreas, né? Então, são quatro grandes áreas, né? Que a gente está dividindo o nosso curso, né? Tanto das oficinas, né? De break, como dos ateliês de danças Que a gente desenvolve pelo Fábrica de Cultura, né? Então, um educador, né? De break, ele precisa necessariamente Dividir os seus conteúdos em áreas, né? Eu costumo dividir em quatro grandes áreas, né? O que são essas áreas? São como se fossem as disciplinas de um curso, né? Você vai criar, você vai pensar em conceitos e disciplinas E cada disciplina você vai trabalhar O que pertence, né? Os conteúdos, os subsconteúdos que compõem essa disciplina Você vai alimentar isso, trazer isso com suas pesquisas, né? Porque isso é algo que está sempre sendo atualizado, né? A gente não pode pensar que, ah, pelo fato de sermos Temos a habilidade de coreografias, né? De coreografar Isso não pode ser aprimorado dentro do processo pedagógico, né? Tanto o aprendiz como o educador Pode estar cada vez mais aprimorando O seu pensar, as suas ações sobre um determinado tema, né? Então, quanto mais ele se põe a aprimorar o tema Entender mais sobre o tema Ele vai atualizando E com isso trazendo sempre novidade Para os aprendizes, para os alunos, né? Por isso que é a importância, né? De entendermos a função, o trabalho do professor, do educador Como algo que está em constante processo de formação De atualização com a vida, com o tempo Com os estudos acadêmicos, não acadêmicos Produção cultural, ele vai atualizando, né, gente? Então, é um processo que não tem fim Essa busca pelo saber, né? Então, a gente divide aí Dividiu o preencheando em quatro grandes áreas, né? Que foi a coreografias Aí vamos para a preparação corporal Aí tem o conteúdo de conceitos da dança E técnicas de dança, né? Então, aí, ó Na coreografias O que é que eu vou trabalhar em coreografias? Coloquei ali Reprodução coreográficas, né? E criação coreográficas, né? Então, dentro desse conteúdo aí Podemos chamar de disciplina Vamos chamar de subconteúdo Dentro desse subconteúdo Nós vamos... Subconteúdo não Vamos chamar de disciplina mesmo Disciplina Dentro dessa disciplina Vamos trabalhar subconteúdos Como reprodução coreográficas E criação coreográficas A partir daí também pode surgir Várias outras subconteúdos, né? E a reprodução coreográfica É o momento onde o aprendiz vai estar O aluno vai estar Junto com o professor Ele vai estar conhecendo O repertório de coreografias Que o professor tem E também pode estar aí Trazendo coreografias Que eles já possuem, né? Que já tem vivências E gostariam de estar compartilhando E estar fazendo isso em grupo, né? E criação coreográfica aí já Envolve também Envolve mais aí o processo De criação coreográfica Então é bom amarrar isso aí A isso que a gente vem discutindo O processo criativo, né? O processo de criação coreográfica Ok? A preparação corporal A gente vem aí Sempre no começo da aula Durante e no final também Que é alongamento Força Exercícios de fôlego E resistência, né? E aí tem os conceitos, né? Da dança Que a gente também trabalha muito Dentro do processo de criação Né? Então a gente acaba dividindo Vamos estudar o tempo O tempo? Vamos estudar o tempo O que é o tempo na dança? O que é o tempo dentro do processo De composição coreográfica? O que é o espaço? Quais as direções? Como é que eu alimento A minha coreografia Com essa ideia de tempo De espaço? O que é o movimento? O que é o gesto? Então você pode estar interrogando E trazendo cada vez mais conhecimento Para o aprendiz E construindo com ele, né? E na técnica ali Nós trabalhamos Igual aqui Estamos trabalhando o conceito A técnica break Colocamos tiktok dance Como técnica Justamente para Dialogar com o universo Do aprendiz É importante o educador Contextualizar o seu tempo E viver E observar O que O que a juventude dança O que a juventude faz O que a juventude faz O que pop Também é uma técnica Que está Muito nas redes sociais É importante o educador Estar olhando para isso Dentro do processo De criação Então pessoal Esses são os conteúdos De forma organizada Para vocês Que vocês podem estar Pegando esse modelo E criando também Os de vocês O próprio conteúdo De vocês E esses balãozinhos Vão crescendo Então isso é uma ideia De um mapa mental Que a gente fez Vou colocar aqui Então ele vai crescendo O que mais Voltando mais Olhando mais agora Aqui para o processo De criação Acho que é importante Entender o conceito De criatividade Porque a gente está falando De processo De criação Sobre o processo Criativo Então a gente encontrou Dois Dois citações Aqui importantes Que vai te falar O que é um processo O que é uma criação O que é criatividade Na verdade Entender o conceito De criatividade Que existem vários Então existem várias Definições diferentes Para criatividade Para Griechel É o processo De mudança De desenvolvimento De evolução Na organização Da vida Subjetiva Né pessoal O que a gente pode Entender por isso O processo De mudança Então Isso tem a ver Quando a gente Pensa Que o educador Está no processo De pesquisa Junto com o aprendiz Do seu próprio trabalho Ele está no processo De desenvolvimento Também intelectual Né De organização Da sua vida Subjetiva O que é subjetivo Subjetivo É aquilo que Que está mais É Do campo Mais Abstrato Né Do pensamento Individual De cada um Né Então Minha subjetividade Ela é única Né A forma Como eu Dialogo com as pessoas Como eu penso O mundo Ela acaba Também sendo Único Em alguns Aspectos Né Então Aquilo que é De ordem Subjetiva Né É É É importante Considerar Né Dentro do processo Criativo Né O que é que É emoções Subjetividades Emoções Né Sentimentos Então Isso Está mais No campo Da subjetividade Né E isso Dentro do processo De criação De os consapredizes É importante O educador É Está Com o olhar Atento Para isso Um olhar De acolhimento Né Para essa Definição De criatividade Agora Segundo Fliger É quando Manipulamos Símbolos Objetos Externos Para produzir Um evento Em comum Para nós Ou para Nosso meio Né Então O que é que Isso significa Quando a gente Manipula Manipular No sentido Que ele está Colocando De Mexer Tocar Né Tirar De um lugar Para um outro Né Combinar Formas Combinar Técnicas Né Depois ele coloca Símbolos Ou objetos Né Ou símbolos A técnica De um movimento De um moinho É um Existe uma simbologia Ali Ele pertence Ao universo cultural Do break Né Ou objetos Objetos Coreográficos Objetos cênicos Né Externos Para produzir Um evento Em comum Aquilo que não é comum Né Então muitas das vezes Também a gente acha Que criação É Também partir De um lugar comum Né Quando na verdade O incomum Aquilo que é incomum A ideia de feio A ideia de desorganização Né De caos Né Isso aí acaba também É Sendo Alimento Para o processo De criação Então Discutir com vocês É Esse conceito De criatividade E passar isso Para o aprendiz Vai tornar Cada vez mais É O processo De vocês Junto Junto com o aprendiz Um processo cada vez Mais consciente Participativo E engajador Do aprendiz E junto a isso A gente volta De novo Para a questão Do crono Do planejamento Dentro do seu planejamento É de fundamental importância Você olhar Para o cronograma O cronograma É o tempo Que você tem Então Na primeira aula Nós havíamos Ditos Que teríamos Alguns dias Para desenvolver Então Já desenvolvemos O primeiro encontro Hoje Dia 22 A gente finalizou Mais uma etapa Com eles E assim Vai se sucedendo A cada dia Então Cada dia Porque a nossa Apresentação Ela é Dia 17 E dia 18 Ou seja Nós temos Uma data limite Para entregar Um produto Porque A nossa concepção Aqui De processo criativo Ela está se dando Com um objetivo Então É importante entender Qual é o objetivo Desse processo De criação Então Nós temos Uma data Para entregar Um produto Que é São coreografias A gente tinha Pensado em uma coreografia Só que agora No meio do processo Hoje nós Decidimos Que vamos Apresentar Três coreografias Que seria Duas coreografias Do repertório Do educador E Duas coreografias De autoria Deles De originalidade Deles Onde eles vão estar Durante esses dias Desenvolvendo Essa coreografia E o que vem O que tem dado Bastante Resultados Aqui A gente Trabalhar A ideia De conceitos O que são Conceitos Professor Hoje nós Trabalhamos Dois conceitos O conceito De técnica E o conceito De Oposição Então A gente Divide Em grupos E aí Com essa ideia De conceitos Vou tentar Voltar aqui Você volta Nesse conteúdo Você vai lá Para o seu planejamento E volta nesse conteúdo Vou trabalhar Conceitos da dança Tempo Espaço Movimento Gestos Agora lá Em movimentos A gente pode trabalhar Alguns conceitos De movimentos Que Podem Alimentar Então como a gente Está trabalhando aqui A gente está dividindo Em grupos Ora Esses grupos Vão pesquisar Conceitos Parecidos Vão Pesquisar Os mesmos conceitos E vão Criar E vão Acrescentar Dentro Dessa coreografia Ora Vão ser Conceitos Distintos Hoje A gente optou Por cada grupo Desenvolver Um conceito Diferente Que foi o conceito De técnica E oposição Então a gente Como é que a gente Faz A gente organiza Os grupos E dá a seguinte Orientação Ó galera Vocês vão se Divisir em grupos E vocês vão Conversar Então é na conversa Que as coisas Vão começar A construir E como assim Professor Alguém tem Alguma ideia E compartilha Para o grupo Exemplo A gente vai Trabalhar Vamos supor Conceito De oposição O conceito De oposição E o professor Tem que chegar E dizer O que Dá exemplos Também Tem que dar exemplos E falar O que é oposição Oposição Pode ser O reflexo Pode ser Ela faz O movimento O mesmo movimento E eu faço O contrário Desse movimento E assim O educador Vai dando Ideias Ideias Do que seria Pode também Trazer textos Explicando Textos científicos Filosóficos Explicando O conceito Dessa O significado Desse conceito Em outros Autores Outros Autores Ou o professor Chega com O seu conceito Sobre isso Entendo Proposição E isso São movimentos Igual Eu passei Para eles Entendo Proposição Movimentos Contrários Eu faço O mesmo movimento Você faz Para um lado Eu faço Para o outro Você faz Para cima Eu faço Para baixo Então a gente Vai trabalhando Essa ideia De oposição Ou a gente Pode vir Junto E essa ideia De vir Para a mesma direção Acaba sendo Algo que vai Me opor Contrário Contrastes Com a ideia De contrário Então o educador Nessa conversa Também vai Já explicando Para eles E como seria Isso nos grupos Como é que se começa No grupo Quanto mais grupo A gente vem observando Quanto mais gente No grupo Que é o grupão Mais difícil Fica o diálogo Eles entenderem E conversarem Entre eles Porque é muita pessoa E as vezes O aprendiz Fica tímido De expor sua ideia Então a gente Recomenda grupos De três Quatro Cinco No máximo seis Que a gente vem observando Que está dando Algum resultado Que cria uma situação Dialógica Porque acaba Que eles não conseguem Se comunicar Em muitos grupos De muitas pessoas Então você dá Um comando Eu vou dar Uma ideia Aqui desse movimento Pode ser isso aqui De repente Alguém faz Um movimento Já tem Às vezes Já até tem Uma ideia De movimento Do TikTok Do Kpop Ou também Você pode Trabalhar um movimento Que você já aprendeu Aqui com o professor Que vocês já Conheceram E aí Nessa conversa Alguém propõe Se alguém Não tiver nada Para propor Segue A proposição De quem deu E vamos experimentar Isso no corpo Experimentando Nessa experimentação Isso vai Ganhando outras Pode vir Ganhar outras possibilidades Ou pode ser Que seja isso mesmo O grupo gostou E pode ser Que alguém Tenha uma ideia A partir Dessa aí Do que ele fez Que tal A gente fazer assim Também E aí Um vai conversando Eles vão conversando E vão testando E acaba De fato Tornando algo Bem orgânico Bem dialógico Onde cada um Respeita a fala do outro E eles vão Conversando Isso tem funcionado Bastante Com os adolescentes Ponto Acho que é basicamente Isso Para o pessoal A ideia de processo Com os grupos Agora voltando Para o processo Como todo Então Aí você vai preenchendo Cada dia Dia 26 Dia 26 é uma É uma Uma técnica Algo diferente Isso vai Até chegar Então Aí a gente Olha para aquelas Etapas Então a gente Definiu mais ou menos Assim Como são quatro etapas Então Aproximadamente Até o dia 26 A gente vai estar Finalizando Essa fase De exploração Fase de exploração Se você coloca um tema Vou dar um exemplo Poderia colocar Qualquer tema É conceito Vou trabalhar o conceito Aqui Já trabalhei com eles Mas vou pôr Vou pôr aqui Só para a gente Vamos levar Para a nossa aula Aqui Lateralidade 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 Isso Aí dia 28 Você pode pôr mais conceitos Eu acho que eu recomendo Para vocês Trabalhar no máximo Um, dois conceitos Eu acho que dá para ter o controle Porque a gente quer ter Um certo controle Para que as coisas Caminhem da forma como Não como a gente quer Porque você está ali Envolvido no processo de pesquisa Mas Para que não ocorra acidente Para que eles saiam dali E consigam conversar Então o professor Ele tem a responsabilidade De ter de fato Um certo controle Porque senão Tem um momento ali Que as coisas Saem do controle E aí Quem está na responsabilidade É o educador Então é importante A gente ter essa noção De ter um certo controle Pedagógico Então é o certo controle Pedagógico Afastamento Vou colocar afastamento Só para a gente Isso Então aqui Nesses três dias A gente Pode trabalhar Pode colocar aí Com fase exploratória Então A fase exploratória Fase exploratória Deixa eu ver se consigo Ah, tá Isso Exploratória Não dá Que não vai dar Deixa eu ver aqui Enfim Até aqui Até o dia 29 Fase exploratória Fim da fase E fim da fase Enfim Certo Aí a gente põe mais dois dias Aqui para a gente Que é essa segunda fase Que a gente foi falando De incubação Vai ficar dois, três Incubação Que é esse momento Que nós vamos Ter mais fruição A gente vai Praticar um pouco mais Sem estar com essa Com essa ideia De acrescentar Mas a gente vai Deixar as coisas Fluir E estabilizar um pouco mais As ideias Para Depois A gente entrar no dia 13 No dia 12 A gente entrar na Na fase de avaliação Se é isso mesmo Que vai ser Se é E Tirar algumas coisas Ou deixar Então Essa é a ideia Na terceira fase De finalizar o processo Então nós vamos Deixar duas aulas Para isso E na terceira aula Será a última fase Que é a fase Da apresentação Do produto Que nós vamos Estar Apresentando Para a galera Então pessoal Eu acho que Para a aula de hoje Nós já abordamos Bastante conceitos Importantes Sobre processo Criativo Basicamente É isso E Eu compartilhar Uma coisa com vocês Mas Deixar para o final Da aula Então nós temos Aí É importante Educador Perceber A Esses conceitos De criatividade Ele lê Algum autor Lê autores Que falam Sobre esse processo De criatividade O que que é Nós temos Diversos autores Aí Tem PAG Tem Paulo Frey Que fala disso Na área da pedagogia Vocês podem estar Buscando esses autores E estar Alimentando mais Essa ideia De criatividade Porque se a gente Conseguir pensar O conceito De criatividade A gente Pensa em processo Processo É algo que se dá No tempo De forma também Linear Ou não linear Pode Tem um processo Aqui No balãozinho Aqui Está indo Para vários lugares Então nós Temos aí Pessoal Essa A importância De entender Esses conceitos De processo E de criação De criatividade E também De criação Que não deixa De criação Porque a gente Tem essa União Essa junção Dessas duas palavras Que É importante Que o educador Desenvolva Escolha os aprendizes Porque senão Só fica no modo Reprodução Ok galera É isso Eu queria compartilhar Com vocês Essa semana Que eu estou muito feliz Também você vai fazer Parte do curso Fiz um post Aqui Um post Um post Nas minhas redes sociais Para quem me acompanha Estou muito honrado Que eu Fui duas vezes citado Com o meu livro De apoio Didático Ao ensino Dessa break Que foi um livro Que eu publiquei Já faz um tempinho De forma independente E foi incluído Dentro do arcevo Da biblioteca Da São Paulo Escola de dança Um grande projeto Aqui Uma grande escola Aqui em São Paulo Que trabalha Escusavelmente Com o ensino Da dança No estado de São Paulo Grande referência Foi publicado Na gestão de 2022 Junto ao centro De formação Em arte E coreográfica Em artes coreográficas Com a direção Da artista E Com direção Artística E educacional De Inês Borges Gratidão Por ter me citado E por estar Usando nosso material Como suporte Da biblioteca Ou até das aulas De vocês Não sei como é que Funciona Mas acreditamos Que tenha servido Para alguma coisa Então Isso só mostra Que o nosso trabalho Vem sendo cada vez Mais relevante Para Para o mundo Da dança Então Tem algumas fotos Aqui deles Muito bonito Tem a parte Que eles me citam Aqui Vou mostrar Para vocês Essa aqui Que foi Técnica Da dança Break Introdução A Freezy Então Fica aí Você pode Pesquisar Nas redes sociais Depois Dispõe Bisulique Para vocês E é isso Galera Estou muito feliz Fiz aí Essa semana Fui citado Aí Grande referência Aqui em São Paulo Segue aí Nosso canal O sininho Compartilhe Para os seus amigos Que são educadores Que estão querendo Entrar Nessa profissão Educadores De break Estrutores Treinadores Acho que Essas aulas Esse conjunto de aulas Que a gente vai fazer Vai alimentar Um público Bem grande Até profissional De educação Física Professor de arte E licenciatura Em dança Também Bacharelado Nós estamos Entrando com força Galera Obrigado pela atenção De vocês Fortalece aí Divulga Se inscreva No nosso canal E vamos que vamos Até a próxima Valeu E aí E aí E aí E aí